Bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu desejo bem-vindos a mais um site, estou lá pececada. É que está a sair agora o meu site neste momento, o entretanto, quando vocês verem isto, já saiu há um dia. Portanto, apressem! Sabem o www.marianabossi.com para verem as canecas, para verem as fitas, as bolsas, são tão fofinhas! E as unidades são limitadas, pessoal, ok? Não se esqueçam. Bem, entretanto, o que é que estamos a fazer neste vídeo é o dia 2 de comer fast food todos os dias. Não vou comer em todas as refeições, mas sim, uma por dia é obrigatória. E, de preferência, sempre diferente da anterior e das próximas, ou seja, sempre diferente. Hoje eu não vou poder jantar fast food como ontem, portanto, vou ter que almoçar fast food. Ainda não sei o que é que vai ser. Quando der a fome já vou sair. Entretanto, esta manhã vai ser uma manhã daquelas que eu não gosto de nada. Que é tipo, ir às unhas. Eu não estou a gozar, eu odeio. Ir às unhas e a seguir ao cabeleireiro, vou perder a manhã toda. Entretanto, o Kiko fica aqui a tratar desta situação que vocês já viram ontem, mas que continua na mesma, quer dizer, mais ou menos. O Kiko agora já está aqui a pôr as prateleiras, diz bom dia ao vlog, amor! Bom dia! Amor! Bom dia! Bom dia, amor! Ele está ali muito concentrado e quando eu estava concentrado, não se fala. E é isso. Enquanto o Kiko põe as prateleiras, eu vou fazer os meus tratamentos de beleza, não é? Alguém tem que os fazer. Alguém tem que sofrer em nome da beleza. Portanto, vou ser eu. Eu nem sei que unhas vou fazer, ok? Estas são as minhas unhas antigas. E eu não faço ideia quais é que vão ser as novas, porque eu não tive tempo a pensar. Mas eu tenho a certeza que vou ter uma ideia já lá. Até porque tem que ser, não é? Se eu não tiver, fico com os unhas em branco, também não faz sentido. Até já! Eu odeio a Mariana Bossi! Let's go! Olha! Cuspeu-se todo! Eu cuspeu-se todo! Olhem quem está aqui! A dona do TEL! Tu perdeste o teu nome, tu agora és a dona do TEL. Estou a dona do TEL. Pronto, ainda não sei o que é que vamos fazer nas unhas, mas ela vai-me dar ideias. Temos umas coisas novas. Ela tem sempre... Ah, é? Sim! Ah, estou entusiasmada. Estou a ter raro. Coorzinhas primárias. Posso dizer assim, não é? Esta não é primária? Não. Estão estas coorzinhas assim com um beijo de mate aqui. A Lígia diz que é má ideia. Má ideia. Má ideia. Má ideia. Eu acho que não. Mas vocês estão a ouvir. Rap dei para todos! Porque é a pisou para a Lígia, porque ela é egoísta. Amiguinhos! Eu já me encontro no carro e encontro-me também atrasadinha para o meu próximo compromisso. Mas, interessante, não podia deixar passar isto sem vos mostrar as minhas unhas novas! Uau! Eu adoro esta cor de rosas. É mesmo fofa. E se calhar estão mais giras. Eu não adorei a ordem que fiz. Depois fiz isto um bocado à pressa, mas pronto. Não tinha ideias. Então, olha, fiz assim. Estou cheia de fome. Estou um rei de fome. Ainda não vou passar num drive-thru, mas a seguir vou. E já escolhi. Vai ser o Burger King. Eu amo Burger King. Adoro os hamburgueres deles. E adoro aqueles, tipo, aqueles mais fancy, sabes? Um bocadinho mais caros do que os McDonald's, é verdade. A pessoa gasta mais dinheiro, mas também não sei se não fica mais para isso. As batatas, é que eu concordo. As do McDonald's são melhores. Vamos agora para o meu próximo compromisso. Cabeleirar. Tratar desta peruca. Está com muita caspa do stress, na verdade. Ah, é isso. Está muito calor. E eu estou a chegar muito de suor. Ai, ser mulher custa tanto! Estou a gozar, é ótimo. Estou atrasada, malta, mas já tenho um pastelinho de bacalhau. Que é para o meio lanche. Portanto, é meio-dia, portanto, é a altura do meio lanche. E uma hora já vou almoçar. A seguir ao cabeleirão. Vamos ver o que eles andam a fazer. Agarrado. Agarrado. Olha, a Davines é um agarrado. O Patrick é um agarrado. Agarrado. Eu não sou nada. Não me oferece nada, Mariana. Nada. Só hoje de desboa que eles oferecem. Não tem nada a dizer. Não é mentira. Está aqui drama a acontecer. Eu adoro isto. Câmara, vou trazer sempre drama. Não, é drama. Diz-se assim, diz-se assim. Não, é Mariana, vou ao cinema. Eu vou lavar, pode ser, ele está bem. É, não foi, é mentira. Eu perdi uma veia artista. Pois é, é verdade, é muito artista. Toda. Tenho de vir comigo para os espetáculos. Tu não me convidas? Isso é verdade. Estou filmando. Eu hoje estou a filmar tudo. Tudo, tudo, tudo. Olha, Mariana. É com um bocado louco que eu mereço aqui. Ok, mas com a minha imagem. Se ela queima a minha imagem. Eu já estava a dizer. Hoje fez as ondas de forma diferente. Como é que fez? Não fiz. Na vertical, mas fiz. Na horizontal. Oh, como assim na horizontal? Então, Venha, está muito caladinha. E caladinha é que ela está bem. Deixa eu passar. Que é bem a errar nas palavras. Então, é, divides. Na horizontal. Metes. Mas há aqui um segredo. O cabelinho limpinho. Sim. Assim, polidinho, não. Metem. E vão deixando ele ir no rolando. Não estou a perceber nada. Ou seja, não está o cabelo todo tão lisinho. Ah, ah. Ok, perceberam? Aqui ou não? Se não perceberam, passam a perceber. Então é assim, se a Mariana tiver alguém da segurança social, eu quero-me reformar, mas a 100%. Ok. Está bem? Está bem? Pronto, agora parece que fica a tabela exclusiva. Que é para ficar a tabela exclusiva. Ah, assim está bem. Olhem como ficou belo o meu cabelinho. Adoro estas ondas. Bem, entretanto, estamos com um problema que é, primeiro, já passa do tempo de eu poder estar aqui estacionada. Segundo, estou com muito pouca bateria e preciso de pagar o Burger King, porque eu não trouxe carteira, ok? Terceiro, estou com muito pouca bateria. Que é muito mau para tudo o resto. Portanto é isso, olha, vamos diretamente para o Burger King, vamos fazer o pedido e depois em casa mostro-vos o que é que vou almoçar. Até já. Melo e mostarda, por favor. Bida, pode ser. O que é que tem de sumos? E mais? E é só. E o anjos é sem molho, não é? Exatamente, é sem molho. Eu não consigo gravar, conduzir, comer, portanto é assim, vamos parar e vou mostrar o resto em casa. Até já. Enfim em casa, estou a destilar veneno. Estou a destilar veneno, só uma cópia. Estou a destilar suor daqueles bem pesados, mal. O cheiro não estava, o aspecto não estava. Pelo menos ainda tenho o efeito do meu jet de bronze que fui fazer a semana passada para o podcast ao vivo, ainda que ela está, ainda não desapareceu, portanto parece que eu fui uma semana ou duas ou três à praia e eu não pude lá os pés nenhum ver. A tecnologia hoje em dia é incrível. Bem, tenho aqui o meu pedido. Eu pedi o Angus Grill, que é um novo. Eu aproveito sempre para provar coisas novas. Só que ele não vem daquelas caixinhas premium, sabem? Tipo aquelas caixinhas pretas, boé, fixe, que vêm lá as batatas também. Mas o que anda a espete? Ai, o aspecto deste hambúrguer. Isto é muito bom, malta. Vejam só as camadas. Isto tem um andar, dois andares. Depois ainda tem mais um. Temos de considerar que tem um terceiro andar de bacon. O pão é aquele brioche, sabem? Boé, bom. Gastei mais de 40 cêntimos, portanto hoje gastei 13,40€ no meu almoço. E tão bem servida. Eu acho que os hambúrgueres do Burger King têm sempre um aspecto mais parecido com os do site. Do que os do McDonald's? Não sei, parece que os do McDonald's são mais... São uma desilusão um bocadinho maior. Não é para dizer mal do McDonald's, eu dou no McDonald's. Mas tipo, que hambúrguerzão é este? É um fucking dash, só falta saber o sabor. E há, e eu sou essa pessoa esquisita, eu pedi estas batatas assim, diferentes. São as batatas Supreme, que eu nem sabia dizer o nome. São muito melhores que as outras normais, porque as outras normais, as melhores são as do mel. Com o molho pedi um mostarda e mel, que eu adoro mostarda, tipo, é dos meus molhos preferidos. E com o mel, tipo, muito melhor, né? Portanto, olha, bom apetite para vocês, para mim também, um beijinho a ti e aos pais. Estou mesmo com muita fome. Ah, que cedo! Parece que estou louca! Provar o Angus Grill. Ai, meu Deus. Só tirar o tomate, não tirar o tomate. Esquece-me sempre que pedi para tirar o tomate. Tô bela, o que é que é isso? Tipo, o que é que é isso? O que é que eu estou a comer? Vocês estão lendo as melhores carnes de sempre de hambúrgueres? Eu não sei. E agora estou arrependida de ter pedido sem molho. É assim, uma pessoa a comer todos os dias fast food, não aguenta, né? Agora, a minha questão é... O que é que eu vou pedir à manhã? Na verdade, tenho muitas opções. Normalmente, o que eu como sempre é McDonald's ou Burger King. O KFC que não há K. Em Torres. Eu continuo a pedir um abaixo-assinado para ter um KFC em Torres. Portanto, vou dar aqui um bocadinho do pão ao salão. Alô! Estou muito feliz com o meu almocinho. Este vídeo faz todo o sentido. Desculpe. Olá! Andei cá, andei cá, andei cá, andei cá. Fala lá. Não posso ter cheiro de suor. Estou bem eu? Tu não? Estás mesmo giro, Francisco. Isso é... Isso é tipo... Como que assiste? Possessividade. Não, sexual harassment. Como é que vocês entendem o que diz? É, agora só sabem inglês os textos. É a minha boleta. Espera aí, pô. Amor! Eu tenho que preferir de dar a gravata e deixar... Uuuuuh! Uuuuh! Está aqui o Salú. Ele vai ajudar-nos a pôr as perteleuras. Hum, hum, hum. Ah, abelto, vamos agora pôr com a aspiradora. Eu vou-vos explicar o processo. Com a aspiradora vamos sugar o pó. Porque eu sou a louca do pó. Nunca vi pó em lá nenhum. Estes sapatinhos ali ao fundo não estão a ajustar muito. Mas nós vamos conseguir. Porque nós somos bons trabalhadores. Estou pronto. Estamos prontos a fazer merda. Eu quero continuar aqui, pê. Está cá com o cu? Bem, entretanto, meus queridos, por isso uma professora com este lápis, nada más. Vou agora ensinar-vos a... é muito mais útil que a matéria do Afonso Henrique não há vemos não, não há vemos estamos ainda à meio eu acho que isto vai durar os 7 dias dos vlogs vamos estar a montar esta porquê isto vai estar toda percebem? agora falta-nos pôr estas coisas pretas deste lado aqui a ideia é que elas fiquem coladas uma à outra portanto ainda não sabemos se vai resultar ou não mas já tivemos a fazer os furinhos todos etc, portanto as coisas estão encaminhadas pelo menos entretanto nós vamos sair e vou-vos mostrar uma outfit para ir a um evento e este é o outfit super simples, na verdade não há nada aqui de especial mas pronto, caí de assim descontraída é um evento de uma marca que eu estou a trabalhar que é o Boticário sendo a fofa desta outfit é este colarzinho aqui chama-se showcare, tipo decoraçõezinhos eu uso a Lu eu uso a Lu estou muito contente que vai agora na rua, não é? vai à rua, não é? e portanto, olha vou juntar uma linha muito fofa vai ser esta, não é? olha para ela parece-me uma estúpida parece-me uma estúpida, olha portanto, isto condiz com isto quão bimba sou quão parulinha sou muito, não é? horror! vamos agora a este evento do Boticário a marca que eu estou a trabalhar é que nisso-pernisso vamos lá ver o que é que vamos lá ver o que é que eles têm lá depois vamos buscar a Mufis sim, a Mufis está sempre presente na nossa vida eu acho que nós adotámos a Mufis sem saber mas não queríamos filhos, não é? aconteceu-nos isto é horrível é horrível tem que começar horrível ela é super divertida portanto, nós vamos pescá-la para ir a um jantar na casa da Marina e do Tiago não sei se devo gravar ou não porque é que as das pessoas eu estou sempre com aquela cena de será que devo invadir a privacidade das pessoas? para vocês verem tudo ou será que as devo deixar descansadas? realmente fui embora portanto, vai ser fixe uau! olhem para ele o estético está tudo feito olhem lá o que é que eu encontrei aqui dois gatinhos olhem para aí está muito perto isto é uma câmera funciona à distância ele não percebe ele não está a partir de pista olhem para mim gostaste de ter evento man está animado isto é o que é que é animado? olha, foi giro malta ir a eventos já há muito tempo não ia bebi um copo super agradável devia ser obrigatório devia ser obrigatório os eventos terem um copo de vinho tipo um rosé um vinho tinto vinho branco de Valper cocaína cocaína eu tinha brownies que é bom fiz uma cena de pele para perceber que produtos é que precisava trouxe ali os produtos mostro-vos no próximo vídeo porque isto já está a ficar muito longo e basicamente agora tu nem vais jantar fast food já podias ter acabado com isto mas eu almocei fast food isto é tipo castigar as pessoas pelos pecados olha, estava bem bom acaba com o vídeo não há mais fast food hoje acaba, acaba já acabou a malta até amanhã